Quantas vezes Eu te disse que não era bem assim Quantas vezes te falei Que tudo isso iria acabar bem Mas você nem tentou mudar E agora tanto faz Que triste então Nossas vidas não tem mais solução Que triste então Força do destino Vem me levar pra você Força do destino Vem me levar pra você Como nos velhos tempos Que você dizia que foi sem querer Mas eram os meus lamentos Que apareceram sem eu perceber Sem eu perceber Sem eu perceber Sem eu perceber Força do destino Vem me levar pra você Força do destino Vem me levar pra você Fiquei tão triste em saber Que tudo isso acabou Fiz de tudo pra esquecer E entender Por que você se foi E esquecer Que você se foi E entender Por que você se foi E esquecer E entender Vem me levar pra você Vem me levar pra você Vem me levar pra você Obrigado.